Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Bom, o vídeo de hoje eu ia fazer a princípio uma saia, né, com este tecido aqui, lá da Teodora Tecidos, que é uma viscose estampada. Eu tenho um metro e meio, então, lá no vídeo de recebidos eu tinha comentado que eu ia fazer uma saia, como se fosse uma salopete, né, só que a saia é longa. Só que eu recebi vários e-mails pedindo para eu fazer uma pantalona de um jeito fácil, que não precise colocar zíper nem botão, né. Então, eu vou ensinar do jeito mais simples que tem, que é com elástico. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. O molde, ele vai estar curto, tá? Eu vou colocar ele curto assim e aí você coloca o comprimento que você vai querer, só para vocês economizar papel na hora de imprimir. Então, você imprime nesse tamanho e aí o comprimento é só desse reto. No meu caso, eu vou cortar aqui, olha, com um metro. O meu tecido já está cortado, eu já tirei ali, eu tinha um metro e meio. Então, eu já cortei aqui, olha, tirei essa parte que a gente vai precisar para fazer o cos. Então, ele já está na medida certinho da minha calça. Então, aqui a gente já está tirando frente e costa junto. Ela não tem costura na lateral, essa calça. Então, você posiciona, o meu tecido já está dobrado ao meio, porque eu já vou tirar duas partes. E como eu disse, eu vou descer reto, é só descer reto, tá? Ali em cima já está certinho também. Então, eu vou deixar uma margem de costura pequena, né? Até porque, ó, o tecido vai dar em cima. Esse é um tamanho 40. Se você for fazer um tamanho maior que 40, tipo um 42, você já vai precisar de mais tecido, tá? Por quê? Porque eu estou usando a largura do meu tecido. Então, se você for fazer num tamanho maior, já não vai dar na largura. Então, você vai ter que comprar mais tecido, tá? Então, vai bastante tecido mesmo. Bom, coloquei aqui o meu molde e já vou tirar as duas partes. É só cortar, então, e depois a gente já vai costurar isso daqui. É muito rápido essa calça, tá, gente? Então, olha, eu já cortei, tá vendo a calça? Olha, como eu disse pra vocês, eu tô usando uma viscose, ela é bem encorpada, ela não tem elastano e ela também não é transparente, tá? Eu vou deixar o link dessa viscose aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo ela. Ela é lá do site da Teodora Tecidos, você pode comprar pelo site ou pode comprar pelo WhatsApp. Agora que a gente já cortou, a gente já vai tirar o molde e já vai começar a montar. Gente, é muito simples, ela não tem costura nem na lateral, essa calça. Bom, então, agora a gente já vai pegar e já vai montar. Então, você vai colocar, olha, o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai fechar aqui, olha, os cavalos, tá? Costa com costa e frente com frente. Só passar uma costura. Você pode passar na sua máquina reta, porque a calça, ela é larga, então, não vai arrebentar, você nem precisa usar o overlock nesta calça, não tem problema, tá? Eu vou passar no overlock só pra acelerar o processo mesmo, mas então, você pode costurar na máquina reta e passar o pontinho zigue-zague, tá? Fecha o cavalo da frente e o cavalo das costas. Só passar uma costurinha e aí eu já volto pra gente fechar as pernas. Ó, passei a costura aqui fechando os cavalos, né? Ó, tá vendo? Fechou o cavalo da frente e o cavalo das costas, tá? Desta forma. Você vai vir aqui agora, vai abrir. E agora, a gente vai fechar toda a perna aqui, olha, o meio da perna, ó. Coloca uma cinetinha aqui e é só também passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, fechando toda a entreperna da calça, tá? Aí você já pode fazer a barra, só virar uma ou duas vezes, aí depende do comprimento que você vai querer a sua calça. Você pode usar esse molde pra fazer planta curta também, o comprimento fica a seu critério, tá? Então, a gente vai fazer o cos agora. O cos, a gente vai cortar um tecido, aqui, olha, na largura que você preferir o cos, tá? Ó, tá muito largo pra mim. Eu vou cortar um cos, deixa eu ver. Eu gosto de cos mais largo mesmo, vou cortar aqui. Deixa eu ver. Lembrando que tem a margem de costura, tá? Ele tá com 19 centímetros, mas ele não vai ficar com isso, porque, como eu disse, tem a margem de costura. E aí, você vai vir aqui e vai cortar, ó, certinho aqui na medida da cintura da sua calça. Lembrando só de deixar uma margem de costura, porque a gente vai fechar ele, ó. Então, agora eu vou pra máquina, vou fechar aqui a lateral do meu cos, aí eu vou dobrar ele e vou encaixar ele, ó, ele vai tá fechadinho. Eu vou encaixar ele aqui na minha calça, tá? Só que eu não vou fechar tudo. Eu vou fechar, eu vou deixar uma parte aberta, que é onde a gente vai colocar o elástico. Então, você deixa uma parte aberta. Deixa eu fechar ali e aí a gente vai pra máquina reta, que essa parte eu vou fazer na máquina reta com vocês. E aí, você deixa uma parte aberta. E aí, você deixa uma parte aberta. E aí, você deixa uma parte aberta. Bom, vocês viram então, né, que eu coloquei o cos e eu deixei uma aberturinha aqui, olha, pra passar, deixa eu tirar esse monte de linha, pra passar o elástico. Gente, eu achei esse elástico aqui, porque eu só tenho esse pedaço, ele tá um pouquinho menor do que esse branco, mas eu vou colocar ele, tá? Porque ele é mais largo, eu acho que vai ficar melhor o acabamento, mas é a mesma coisa, tá, ó. Vem aqui, coloca ele por dentro e vai passando. Tá? Tchau. 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 Bom, vocês viram aí que eu fechei o elástico, né? Terminei de colocar ele pra dentro e ele tá desfiando esse elástico, porque eu cortei uma parte dele, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de fechar isso daqui na máquina e a minha calça vai estar finalizada. Se você quiser colocar algum enfeitezinho aqui na frente, olha, como fica bem mais bonito com o elástico grosso, tá vendo? Por isso que eu coloquei. Se eu colocasse o fininho, não ia ficar com esse acabamento. Eu posso também esticar e passar várias costuras aqui. Eu acho que eu vou passar só uma pra segurar o elástico. Vamos pra máquina agora. Tchau. 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 Tchau.